Sabe que nós tivemos aqui no estado de Santa Catarina, lá em Florianópolis, o congresso, congresso super famoso de cirurgia bariátrica e metabolismo. E a gente ficou sabendo desse congresso, sabe por quê, gente? Porque pra nosso orgulho, o Jair Vilense, quem organizou como presidente desse congresso foi o doutor Aloysio Stoll, pioneiro da cirurgia bariátrica em Joinville. Foi o primeiro médico que fez a cirurgia bariátrica da nossa cidade e do estado segundo. Poxa, coroar uma carreira com um congresso desse, trazendo pro nosso estado de Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, merece todo o nosso aplauso. E é por isso que você tá aqui, né, Aloysio? Tudo bem? Obrigado, Fabiola. Realmente, o que você falou é muito importante, essa participação da nossa cidade nesse congresso brasileiro de cirurgia bariátrica e metabólica. Foi uma luta bem grande pra que nós conseguíssemos conquistar esse congresso pro nosso estado. Esse congresso, ele é anual e em Brasília, em 2014, nós fomos concorrer com as demais cidades do Brasil. A gente tem que levar propaganda do estado, leva o convention birô da cidade junto, né? Então foi o convention birô de Florianópolis junto conosco pra Brasília, no congresso que houve lá e nós disputamos. Naquela ocasião, nós perdemos pra Belém. São os médicos, os congressistas, né, que fazem parte da sociedade, que é formada por médicos e pessoas que trabalham com cirurgia de obesidade. Nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, psiquiatra, endocrinologista. É uma equipe grande, né? Exatamente. Então, existe uma votação e escolheram Belém. Nós ficamos tristes, né? E naquela ocasião eu era o presidente do estado aqui da cirurgia desse, bariátrica, desse capítulo de Santa Catarina. Certo. 2015, então, o congresso foi em Belém. E lá em Belém houve nova disputa e aí nós competimos novamente, o Conhecho Birô de Florianópolis foi junto conosco e vencemos. Nós competimos aí com Curitiba, Foz do Iguaçu, Belo Horizonte e ganhamos pra trazer o congresso pro nosso estado e pra cidade de Florianópolis. E eu sou de Joinville, né, mas nós tínhamos que defender o estado. Claro. E como eu era o presidente do estado, eu tinha que defender o estado, defender Florianópolis, que foi quem se candidatou pra trazer o congresso. E a Michele, essa querida aí do seu lado, é a nutricionista que trabalha junto com o doutor Aloysio Stoll. Né, Michele? Que bom você estar aqui também junto com a gente, viu? Obrigada. Ô, Aloysio, e daí foi tudo de bom, né? Porque o nosso estado tem coisas maravilhosas pra apresentar, né? Então, você falou aqui da Michele, né? A Michele hoje é meu braço direito, é minha assistente, né? Além de nutricionista, ela me ajuda no consultório com as cirurgias bariátricas, com todos os pacientes e com compromissos que a gente tem na marcação de cirurgias, né? E a razão dela estar acompanhando é porque isso, na verdade, é um evento que é realizado por uma equipe, né? Então, a cirurgia bariátrica, ela não é só um procedimento, não é só uma operação feita pelo médico. A pessoa que tem obesidade e que quer ser submetida a uma cirurgia, né? Ela precisa desse acompanhamento multidisciplinar. Então, tem que ter um endocrinologista que tratou o paciente por dois anos, não deu certo, ele encaminha pro cirurgião. Além do cirurgião, então, precisa ter a nutricionista, a psicóloga, a psiquiatra. Se a pessoa não fizer isso tudo certinho, né? A pessoa tem risco de voltar a engordar depois de dois anos da cirurgia. Então, 20% das pessoas que fazem a cirurgia, ou seja, de cada 10 pessoas que são operadas de obesidade, duas voltam a engordar porque não fazem as coisas direito, né? Não seguem a nutricionista, não voltam nas consultas com a psicóloga, não fazem atividade física, né? Então, a participação da Michelle é fundamental nesse processo, né? Tanto no pré-operatório como depois da cirurgia. Ela e os demais profissionais também participaram desse congresso que a gente fez lá em Florianópolis. Só pra gente concluir a história do congresso, né? Do congresso, aham. Então, na abertura do congresso, o congresso era em Florianópolis, mas eu sou muito bairrista, né? Eu gosto das coisas daqui de Joinville. O nosso time de futebol hoje anda meio por baixo, mas o que tá por cima é o balé bolchói. Eu sou joinvilense, aliás, por isso, você sabe por que Joinville é terra dos príncipes? Por quê? Porque nós somos daqui, terra dos príncipes, né? Então, eu tenho orgulho, né? Do balé bolchói, é uma coisa de Joinville. É, não, a escola é uma coisa maravilhosa. Então, nós levamos o balé bolchói pra abertura do congresso, né? Fizeram um show lá de 20 minutos na abertura do congresso, foi lindo, as pessoas aplaudiram de pé. É. E é a segunda vez que eu faço um congresso em Florianópolis, brasileiro, né? Outra vez foi em 2014, não era de obesidade, era de laparoscopia. E essa é a segunda vez, então, que o balé bolchói vai na abertura do congresso. Quer dizer, eu levo as coisas de Joinville, né? Onde eu posso, tá? Na quinta-feira tivemos uma mini Oktoberfest, que foi no final do congresso, um happy hour. É demais esse congresso, hein? Sim, era em outubro, né? Começou dia 4 de outubro, Santa Catarina é festa, Oktoberfest, tem festa lá. E o encerramento foi no clube de praia, na P12, em Jurerê, internacional. Nossa, que bacana. E foi muito legal, porque deu uma chuva grande naquela tarde, uma trovada grande, e eu fiquei preocupado que não ia ter festa, né? À noite, parou a chuva, tinha uma lua cheia, maravilhosa. Quando eu cheguei lá, estava cheio, cheio. Lotado. E os médicos, eu fiquei igual criança, assim, feliz, porque tinha dado tudo certo, né? Tinha médicos de outras cidades que vinham me cumprimentar, teve um que chegou a fazer assim na minha frente. Então, foi muito legal, porque eu fiquei muito feliz, né? Porque uma coisa da nossa terra deu certo e o Brasil inteiro participou, né? E qual que é o teu papel dentro da cirurgia bariátrica? Na equipe como nutricionista, a gente participa reeducando os pacientes. Que é a coisa mais difícil do mundo. Praticamente. Porque é um hábito, é uma cultura, a gente tem que mudar praticamente a essência da pessoa, né? Que é o que a pessoa traz do berço, é o que ela aprende, é o que conforta a pessoa, é o comer. Então, muitas coisas a gente tem que reensinar a pessoa a comer. Então, é praticamente mudar o que eles aprenderam desde criança. Muitos dos alimentos e bebidas. Então, é uma reeducação alimentar que eles têm que passar. Pode ser um processo fácil. Isso tudo depende de cada pessoa, é muito individualizado. Certo. E se tem ajuda, o acompanhamento da família, pode ser mais rápido, mas pode ser um processo um pouco mais demorado. Então, tudo isso depende da disposição de cada um. Então, muitos vêm procurando o profissional nutricionista querendo só uma assinatura, só um documento, né? Porque eles querem operar achando que vai ser a solução dos problemas, que vão entrar numa máquina do tempo e tudo acabou. Pronto, os problemas estão resolvidos. Não é bem assim. Não. Vai tudo muito mais a fundo. Então, é onde, às vezes, eles se deparam com algum... como é que eu vou dizer? Obstáculo. Sim. E vê a profissional nutricionista um pouco como um monstro. Um ser que está colocando obstáculo, que não quer deixar operar. Mas não é bem por aí. Nós estamos procurando pra eles qualidade de vida. Sim. O que eles vieram realmente buscar. Claro. Mas que eles não estavam vendo por esses olhos, talvez, né? Então, é um processo de reeducação alimentar, rápido ou demorado, depende de cada um. E que, infelizmente, acaba sendo vitalício pro resto da vida. E, então, tem que fazer readequação de nutrientes, passa pro processo pré-operatório, alimentação líquida, todo o ajuste pós-operatório, uma dieta especial, depois o acompanhamento de ajustes de nutrientes, se baixa muito alguns nutrientes, tem que ter o apoio da família. Não pode fazer sozinho, escondido, porque logo após a cirurgia pode ter muito enfraquecimento, perda de massa muscular. Então, tem que ter alguém acompanhando, se precisar da nutricionista logo na primeira semana. Às vezes, precisa socorrer, uma suplementação um pouco mais forte. Então... A pessoa tem que estar preparada, né? E psicologicamente, principalmente. Imagina. Então, precisa do acompanhamento multiprofissional. Não é uma coisa que precisa só do cirurgião. Então, por isso, tem que ter uma equipe muito bem preparada, a pessoa tem que estar muito bem preparada. Ô, Luísio, quem te procura é porque tá muito afim, né? De fazer a cirurgia, né? Porque isso é, gente, é sonho na vida de muita gente, né? Muitas pessoas. E você já faz isso há 17 anos. Isso, 17 anos. As técnicas mudaram? A técnica mudou? Como é que aconteceu esse processo? Porque a gente sabe que na medicina a evolução é tão rápida de tudo, né? Sim, há 17 anos, quando a gente começou, nós começamos fazendo mais banda gástrica. Banda gástrica colocava uma espécie de uma cinta no estômago que tornava difícil a pessoa ingerir o alimento, né? Então, essa técnica já foi abandonada em 2005. Paralelamente, ali nos anos 2000, nós também começamos a redução de estômago, né? Bypass gástrico por laparotomia. Ou seja, tinha um corte grande no abdômen, né? Então, banda gástrica e gastroplastia por laparotomia. Os pacientes de banda gástrica não emagreciam tão bem como os que faziam a redução de estômago. E a banda gástrica, às vezes, complicava. Tinha que operar, tirar e a pessoa voltava a engordar. Então, em 2005, a gente parou de fazer. Fizemos só 20 pacientes, né? E já a gastroplastia, a redução de estômago, essa melhorou, né? Porque de laparotomia, nós passamos a fazer por laparoscopia. Não precisava mais o corte grande, apenas 5 furinhos, né? 5 pequenas incisões no abdômen, usando uma câmera, né? Então, a laparoscopia evoluiu bastante. Então, no início, haviam bastante complicações com essa cirurgia, né? Foi uma cirurgia que, no início, ficou com uma fama de que era uma cirurgia muito perigosa. É, eu me lembro disso. Então, atualmente, a gente vê, assim, que as complicações da cirurgia bariátrica diminuíram bastante. E essa cirurgia nunca é realizada com um objetivo estético. Sempre é para a pessoa melhorar das suas doenças, né? Então, a pessoa, além da obesidade, ela tem diabetes, hipertensão, colesterol, apneia, hernia de disco. Tudo isso melhora, né? A pessoa melhora dos sintomas e melhora das doenças, para de tomar uma porção de remédios. Vai tomar as vitaminas, como a Michelle falou, né? Claro. Porém, vale a pena a pessoa tomar um ou dois ou três comprimidos de vitamina, no lugar de insulina para diabetes, no lugar de remédio para pressão. E sai mesmo, por exemplo, um diabético sai da insulina. Com certeza. Olha, que bacana. Não dá para dizer, assim, que todos, né? Mas eu diria que nove em dez, né? Nossa. Que usam insulina. Eu fiz um trabalho, quando eu fiz mestrado, né? Eu tinha 45 pacientes com diabetes, né? Desses aí, 45, um deles usava insulina. E esse paciente parou de usar insulina. E os que usavam remédio, todos pararam de tomar remédio. Comprimido, né? Para diabetes. Então, melhorou bastante. A gente não fala cura. Não existe cura para diabetes, porque é uma doença crônica. Porém, existe melhora, existe controle, né? Então, nesse aspecto aí, a cirurgia laparoscópica evoluiu bastante. Hoje, as complicações são semelhantes a uma cirurgia de quadril. Uma cirurgia de quadril é mais complexa hoje do que uma cirurgia bariátrica, né? Prótese de quadril. Então, isso existe em trabalhos realizados, assim, a nível mundial, comparando as pessoas que tinham obesidade e doenças, né? É muito mais vantagem fazer a cirurgia do que a pessoa permanecer obeso. Eles comparam a mortalidade, né? Então, a mortalidade de quem não é operado e continua obeso é muito maior do que naquele grupo que foi operado. Que foi operado. Porque eles são livrados das doenças, né? E, ultimamente, o que surgiu de mais moderno, digamos assim, é que, além da laparoscopia, está sendo incorporada a cirurgia robótica. Então, em alguns lugares do país, por exemplo, em São Paulo, né? Em Recife também, Rio de Janeiro, nessas cidades existem hospitais grandes, né? Em São Paulo, 9 de julho, e o Einstein, o Sírio. Então, lá eles têm, são aparelhos robôs que se instalam, a gente adapta nas pinças, né? O médico, ao invés de ficar do lado do paciente operando, ele fica, assim, a alguns metros de distância, operando num console, como se fosse um console de joguinho, de videogame, e onde ele fica numa tela, ele vê a imagem tridimensional, em três dimensões, né? Porque quando a gente usa laparoscopia, vê na TV, a gente vê só bidimensional, não tem a profundidade, não tem tridimensional. Já com a robótica, aquele óculos, igual tem óculos agora do... Sim, sim. Samsung tem um óculos, né? Que você vê em três dimensões. Então, a robótica, ela propicia esse tipo de visão, como se você estivesse olhando a cirurgia com o abdômen aberto, em três dimensões. Então, você vê aquilo e faz a cirurgia num console, né? E quem fica do lado do paciente, mexendo nas pinças, colocando os braços do robô adaptado nas pinças, é o médico assistente, o auxiliar, né? Não sei. Então, essa cirurgia foi incorporada à robótica, e provavelmente nosso estado, algum dia, né? Algum hospital vai investir nesse equipamento de robótica também, porque hoje ainda é muito caro, e ainda para os hospitais custa muito caro, porque ele não serve só para cirurgia bariátrica, né? Ele é muito... A maior utilidade do robô, na verdade, é na cirurgia de próstata. Então, para quem tem que fazer uma cirurgia de próstata com robô, isso está muito superior ao resultado, né? Além disso, algumas cirurgias também ginecológicas, né? Então, existem... O robô não é usado só por uma equipe, ele é usado por várias equipes de cirurgiões no hospital, né? É a tecnologia, né? Comenta-se que parece que o primeiro de Santa Catarina vai vir para Itajaí ou Balneário Camboriú. Ótimo! Existe uma faculdade lá de Belo Horizonte, e parece que tem um convênio com a faculdade lá de Itajaí, e estão colocando um robô lá e estão negociando. Parece que o pessoal de Itajaí vai sair na frente do nosso estado. Mas, assim, eles tendo um robô lá, nós somos colegas da mesma especialidade, né? Então, nós vamos, eventualmente, poder levar nossos pacientes para operar ali, é perto, né? Aloysio, quantas pessoas... Eu não tenho ideia, assim... Qual é a prática mensal, vamos dizer assim? Muita gente faz bariátrica? Sim, é... Encontro tanta gente que está super bem. Ah, eu fiz bariátrica. Uau! Né? É muita gente, né? É um índice grande, porque antigamente... Antigamente, sei lá, 10 anos atrás, eu já te entrevistei outras vezes, eu lembro que era assim, era um grupo bem seleto de pessoas, né? Hoje eu acho que ela está mais difundida, né? É mais fácil fazer hoje? Então, hoje já existem pelo menos 8 médicos, talvez 10, na cidade que façam esse tipo de cirurgia, né? Aprenderam com os mais velhos, né? E aprenderam a fazer também. Nossos residentes hoje já são cirurgiões importantes, né? E tem, às vezes tem, com certeza, movimento até maior já do que a gente, né? Porque são mais jovens e tem mais pique para trabalhar. Enfim, essa cirurgia hoje, eu posso lhe dizer que... Vou dar um chute aí, que se somos 8 que fazem, né? Se cada um fizer 2 por semana... Poxa! Ou 1 por semana, no mínimo 8 cirurgias por semana dessa tem. É bastante, né? Então, por mês, dá umas 30 e 2 cirurgias. É bastante. Se for colocar 1 por dia, né? Mas são mais do que 1, porque acontece com essa frequência, sim. Agora, o importante é a gente frisar que não é um... Por que que está sendo feito mais do que era? Porque se tornou mais fácil, né? A laparoscopia propiciou isso. A cirurgia hoje, em uma hora, é executada, né? E no dia seguinte, o paciente está ganhando alta do hospital. É! Então, essa recuperação, assim, fantástica, as pessoas que foram submetidas a essa cirurgia, falam para os demais e aí isso espalha, né? Claro, lógico. Que bacana, né? Poxa vida! Quero agradecer muito a participação do doutor Aloysio Stoll no nosso programa, também da Michelle, que é a nutricionista, braço direito, né? Segundo ele, né? Michelle, não vive sem você, né? E esquerdo também. Direito e esquerdo. Obrigada. E foi realmente um grande prazer, mas maior ainda poder dizer que a doutora Aloysio Stoll trouxe esse congresso para o nosso estado de Santa Catarina, levou o que a gente tem de melhor para o Brasil, porque nesse congresso vieram palestrantes também internacionais e nacionais, obviamente, mas todo mundo pôde ter contato com um pouco da nossa cultura, um pouco das nossas festas, e isso é muito legal, né, gente, pra nós. O doutor Aloysio Stoll é referência na nossa cidade, e é isso mesmo, né? Vamos ter a informação. Por isso que eu adoro esse quadro de saúde, porque através dele você fica conhecendo a essência do profissional que nós temos. E o doutor Aloysio Stoll, vou dizer, gente, é um encanto de pessoa, viu? Tchau! 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 Tchau!